Pessoal, vamos agora mostrar para vocês como passar as fotos e vídeos do iPhone para o notebook. Ok? A primeira forma é bem simples, bem objetiva. A segunda, a gente vai usar o iTunes. Falando em iTunes, antes de tudo, se você não tem o iTunes instalado no seu notebook, você tem que instalar. Vá no Google, escreva na pesquisa iTunes, geralmente vai ser a primeira página, vai estar aqui o iTunes. Baixe a versão para o seu Windows de 64 ou 32 bits. Instalou o iTunes? Beleza, agora sim você pode pegar o seu cabo Lightning e conectar no iPhone. Lembrando que o meu cabo já está conectado no notebook. Se for a primeira vez que você conecta no notebook o seu iPhone, vai aparecer uma mensagem na tela do seu aparelho pedindo para você autorizar. Você vai lá em Sim, Permitir. Fez esse processo, o seu iPhone já será reconhecido aqui no Windows. Se você não tivesse instalado o iTunes, iria aparecer aqui o seu iPhone. Só que quando você clicasse aqui no armazenamento interno, nada apareceria aqui. Por isso que tem que instalar o iTunes para que o driver reconheça o iPhone. No seu iPhone, você vai lá agora escolher as fotos que você quer passar. Por exemplo, está vendo essa foto aqui da corujinha? Eu quero copiar ela para o notebook de forma rápida, simples. O que eu faço? Jogo para cima e eu vou ter aqui, ó, IMG-7223. É o nome desse arquivo. Então, eu simplesmente vou clicar aqui no notebook, na pasta do iPhone, dentro da pasta DCM geral e vou aqui na pesquisa e vou escrever 7223. Cliquei em pesquisar. Vamos aguardar a busca. A primeira vez que ocorre a pesquisa aqui no iPhone, demora um pouco. O segundo arquivo que eu for localizar já vai ser mais rápido. Então, achou aqui o arquivo, ó, o mesmo que está na tela do meu celular, aí é simples. Só clicar com o direito, copiar, vou colocar tipo na área de trabalho, polar. Pronto. Já veio aqui o meu arquivo e eu já tenho ele no meu notebook. Está vendo? Vamos supor que você agora quer pegar esse vídeo aqui, ó. Mesma coisa. Joga para cima para você ver o número dele, ó. 7226. Então, eu vou lá. 7223, eu mudo para 26, que é o nome desse arquivo, desse vídeo. Clico em localizar. E ele já apareceu aqui, ó. Clico com o direito, copiar e jogo aqui na área de trabalho ou você pode fazer uma pastinha no seu computador. Copiou, pronto. O arquivo já está disponível para você no notebook. Está vendo? Lindo, maravilhoso. Então, essa é uma das formas fáceis, rápidas e práticas para você buscar um arquivo no iPhone e passar para o notebook. A segunda forma, utilizando o iTunes, tem que se atentar no seguinte. Quando eu pego uma foto aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Vamos pegar uma foto. Vamos pegar essa foto aqui. Vamos supor que eu venha aqui, ó, e edito essa foto. Saturação. Vou tirar a cor dela, ó. Está vendo? E vou salvar. Vamos fazer um teste. Será que essa foto aqui, ó, que eu deixei em cinza agora, será que se eu buscar pelo computador dessa forma, número 1 que eu mostrei para vocês, será que ela vai vir preto e branco, ou seja, já processada, ou ela vai vir colorida, o arquivo original? Vamos olhar? 72, 23. Vamos buscar lá de novo. É a mesma foto, ó. 72, 23. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu processei a foto. Então, é até uma dúvida minha. Será que se eu aplicar um filtro aqui... Porque eu consigo modificar essa foto de novo, né? Se eu for em editar, eu consigo voltar a cor dela. Então, ou seja, aqui no celular ela está em um projeto. E quando ela vai para o computador, ela não é processada. Está vendo, ó? Olha a foto aqui, que eu deixei preto e branco. Ó, copiar. Vou colar na tela do computador. Ele vai falar que já existe, né? Eu vou copiar e substituir. Pronto. E a foto está colorida. E aqui não, ó. No celular está preto e branco. Então, quando você faz uma edição de fotos aqui no seu aparelho, né? Coloca cores, deixa ela bonitinha. Se você copiar para o seu notebook, através desse primeiro método que eu estou te mostrando, o arquivo vai ser o virgem. Não vai ter o processamento se você colocar qualidade e tudo mais. A mesma regra vale para o vídeo. Então, como é que faz para mandar essa foto aqui já processada? É através da forma número 2, que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiramente, vem aqui, ó. Perto de visualizar, vai ter o telefoninho. Clica ali, vai aparecer os seus arquivos aqui. Tá? E vai ter aqui embaixo, ó. Compartilhamento de arquivos. Ah, Ramiro. Mas quando eu clico aqui no telefoninho, não aparece aqui compartilhamento de arquivos. Por que não está aparecendo? O que eu tenho que fazer? Caso o seu notebook não esteja apresentando aí no iTunes compartilhamento de arquivos, você vai vir aqui, ó, em arquivo, menu arquivo, e vai na pasta compartilhamento pessoal. Aí o seu vai estar aqui, ativar compartilhamento pessoal. Você vai entrar com a sua senha EID do seu iCloud. Aí caso não esteja aparecendo, aí sim vai habilitar para você aqui, ó, compartilhamento de arquivos e segue o que nós estamos mostrando à frente aí, tá? Aqui no meu notebook, essa opção já está habilitada, ok? Se já está habilitada, beleza. Está aparecendo aqui os aplicativos, ó. Tá vendo? Que vai ter as fotos dentro. No caso aqui, o iMovie. No meu caso aqui não vai aparecer porque essa pasta já está habilitada, compartilhamento de arquivos. Mas, se for a primeira vez que você acessa aí pelo notebook o seu iTunes para acessar os arquivos do seu aparelho, você vai ter que habilitar essa pasta, compartilhamento de arquivos. Ao clicar sobre ela, vai aparecer uma mensagem aqui que você deseja compartilhar. Aí você vai seguindo o que vai aparecendo aqui na tela do notebook. Vai aparecer um código na tela do seu celular para você digitar o código aqui no iTunes. E aí sim, você vai conseguir sincronizar essas informações do notebook com o iPhone. Voltamos à linha de pensamento. Aqui está compartilhamento de arquivos. No iPhone tem que estar instalado o aplicativo iMovie. Então é muito simples. Você vai na Apple Store, caso ainda não tenha instalado. Escreve lá iMovie, localiza e no caso vai lá e pá, instala. Já está instalado aqui no meu iPhone. Beleza. Ok, instalou. Se de repente você abriu o iTunes e não aparecer a pastinha aqui, fecha e abre o programa de novo. Para reconhecer. Porque você acabou de instalar o aplicativo no seu celular, caso você ainda não tinha instalado. Agora vamos ao passo 2. Escolher os arquivos que eu quero copiar para o notebook. Então vou pegar esse arquivo aqui, que é o da corujinha, que está em preto e branco. Se eu quiser voltar a cor dela, eu consigo. Lá em saturação. Ou seja, aqui é um projeto. Eu consigo estar alterando. Mas eu quero mandar essa foto aqui processada para o notebook. Então você vai nessa setinha aqui embaixo para cima. Está vendo a setinha aqui embaixo? Aí você vai subir e salvar em arquivos. Ok? Aí vai ter lá a pastinha iMovie. Clicou no iMovie e vai em salvar. Pronto. Agora vamos clicar aqui no notebook. Vamos clicar no iMovie de novo. E a foto veio aqui agora, no iMovie. Um vídeo que eu assisti na internet, o cidadão já mostrou aqui os arquivos já prontos. Mas não mostrou aqui no celular como é que faz para mandar para o iMovie. Então vamos repetir. Vamos pegar um vídeo agora. Esse vídeo aqui de 20 segundos. Vou nessa setinha aqui pertinho do coraçãozinho. Salvar em arquivos. E vou selecionar a pasta iMovie e lá em cima em salvar. Pronto. Porque tudo que vem aqui agora vai estar processado. Agora vou clicar fora e clicar dentro de novo. E o vídeo já veio aqui também. Agora aqui no notebook você vai selecionar os arquivos que você quer. Segura o CTRL. Se você mandar um monte de fotos aqui para o iMovie, vai ter um monte de fotos aqui. Aí você seleciona todos que você quer. Vai em salvar. E vai na área de trabalho. Eu vou criar uma pasta aqui. Vou colocar na andade D para não misturar. Andade D. Salvar. Selecionar pasta. Clique em selecionar pasta. E aqui em cima, já processou e já passou os arquivos para o meu notebook. Lá na unidade D. Agora vocês reparem que a foto da corujinha do copo vai estar sem cores. Que é o que eu fiz. E quando eu copiei diretamente para o Explorer, ele veio colorido. Então se você processou a foto, você tem que usar o iTunes. Ok? E o vídeo está aqui também. Beleza? E é isso aí pessoal. O vídeo ficou um pouquinho grande. Mas peça o seu like aí caso esse vídeo tenha te ajudado. E se inscreve aí em nosso canal. Beleza? Grande abraço para vocês.